E não esquece de se inscrever aqui no meu canal se tu for novo ou nova por aqui. E já dá aquele like aqui pra mim nesse vídeo que é muito importante pra mim. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada a cada um de vocês que tá deixando esse canalzinho lindo cada vez maior. Muito obrigada de coração. Um grande beijo pra vocês. Oi, oi galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Sejam meninos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma novidade aqui pra vocês. Que eu vou falar melhor, dar mais dicas e truques relacionados à telinha de exibição pra sempre. Que é sobre esse calendário aqui e mais outras diversas opções que a gente pode colocar no celular Samsung da gente. Inclusive esse calendário aqui vocês estão sempre me perguntando como que eu coloco. E é hoje que vocês vão descobrir como. Bom gente, e o meu celular é esse aqui. É o Samsung Galaxy A32 modelinho 4G. E já tem tour pelas minhas capinhas maravilhosas, né? Inclusive essa aqui que eu tô utilizando tá lá no meu vídeo sobre tour pelas minhas capinhas. E gente, o meu celular é o Samsung Galaxy A32 modelinho 4G, tá? O modelinho 5G, se não me engano, não possui essa opção aqui de telinha de exibição pra sempre. Porque eu acredito que os celulares tem que ser com a telinha AMOLED, né? AMOLED. Não sei como é que fala. Aqui então tá a minha telinha de bloqueio. Eu vou mostrar porque eu sei que vocês gostam de ver como está. E já tá com esse reloginho aqui maravilhoso na telinha de bloqueio. Inspirado no iPhone. Que eu já ensinei como atualizar e como fazer aqui no meu canal. Bom gente, e a minha telinha inicial está assim. Aqui as outras telinhas que eu gosto de utilizar. Vou mostrar aqui rapidinho porque eu sei que vocês gostam de saber como está. E já tem vídeo aqui no meu canal ensinando a fazer essa peça. Que modéstia a parte, tá maravilhosa, né gente? E outra coisinha antes da gente começar o vídeo, gente. Eu quero pedir desculpas se a minha voz estiver um pouquinho estranha. Mas é que eu tô com um pouquinho de dor de garganta, tá gente? Mas eu espero que não atrapalhe aqui no vídeo. Então gente, o primeiro passo pra gente saber se nós temos a telinha de exibição pra sempre no nosso celular Samsung. Infelizmente não são pra todos os modelos, tá? E também não interfere se é Android 11 ou Android 12. No Android 11 eu também utilizava a telinha de exibição pra sempre. Vai depender do Samsung que tu tens mesmo, beleza? E é o seguinte então. Aqui descendo a central ou painel rápido. A gente pode ver essa opção aqui ativada no meu celular. Se vocês não tem essa opção, a gente pode vir aqui nas configurações. Eu acho mais indicado, né? E aqui onde diz telinha de bloqueio, no meu vai dizer, tipo de bloqueio de tela e a wise on display. Que é a telinha de exibição pra sempre. Se no de vocês tem essa opção aqui, então o celular de vocês tem. E vocês podem tá personalizando do jeitinho de vocês. Mas se teu celular não tem essa opção aqui de telinha de exibição pra sempre na tela de bloqueio. Fica calmo. Eu já tenho vídeo aqui no meu canal ensinando como ter no teu celular que não tem essa opção, tá? Fica idêntico aos celulares que já tem e fica muito lindinho, tá gente? Confere que eu vou deixar aqui o link na descrição do meu vídeo. Vou pressionar aqui. E é aqui onde vocês vão procurar, tá? Eu vou pressionar aqui. Agora com o Android 11 abriu mais essa opção aqui. Que eu achei muito interessante. Não mudou muita coisa perto do Android 11. Então vocês podem fazer também com o Android 11 pra quem tiver essa opção. O meu agora está pra exibir sempre. Só pro vídeo, tá gente? Mas eu geralmente uso o tocar para exibir. Pra economizar um pouquinho de bateria, tá? Aqui então vocês já sabem, né? A gente pode tá controlando o brilho, a orientação se a gente quer modo retrato ou horizontal. E aqui no estilo do relógio, são as variedades de opções que nós temos. Nós temos muitas opções, bem diferentes. E aqui a gente pode estar selecionando a cor que a gente quiser. Inclusive até deixar tudo coloridinho, que é do próprio sistema mesmo. Aqui em relógio de imagem, nós podemos adicionar agora com o Android 12, os stickers, os emojis R, acho que é assim de falo, né? Os beatmoji, fotos da nossa própria galeria ou até mesmo dos temas. Os stickers, como vocês já sabem, que são esses bonequinhos aqui que é da própria Samsung. Os emojis também são desses próprios bonequinhos. Tem a opção animada, eu achei muito incrível. E aqui também nós temos esses outros bonequinhos que no meu antes não tinha. Aqui então na galeria, a gente pode estar desenhando fotinhos nossas, na nossa própria galeria. Olha só que incrível. Eu achei lindíssimo demais, fica super estiloso. E agora eu vou dar um concluído. Dando um toque então, a gente já pode ver que ativa. E aqui dando dois toques, a gente pode pressionar aqui e selecionar a opção no brilho por aqui mesmo. A gente sem estar precisando ir lá nas configurações do nosso celular. E aqui gente, em temas, eu acredito que muita gente ainda não saiba, a gente pode estar selecionando uma telinha de exibição pra sempre, indo lá na lojinha de temas da Samsung, como se fosse qualquer outro tema no nosso celular. Eu acho incrível essa opção. Temos várias opções lindas, gratuitas. É só a gente estar escolhendo, pressionar em baixar e aplicar, como se fosse um tema normalmente no nosso celular Samsung. Eu baixei esse aqui no meu celular e agora eu vou pressionar em aplicar. Aqui nós temos a opção de relógio e imagem ou apenas imagem. Eu vou deixar essa primeira opção mesmo e pressionar em concluído. E olha só como fica lindinho, gente. Fica muito fofinho, né? E aqui então também, para quem pode estar baixando e utilizando os módulos da Samsung, também nós temos várias outras opções para o nosso relógio na telinha de exibição pra sempre. Recentemente eu fiz um vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo, ensinando como personalizar melhor a nossa telinha de exibição pra sempre, inclusive utilizando os módulos. E agora então, vindo aqui nos módulos, para quem tem baixado, aqui no meu canal, vocês encontram um vídeo ensinando a instalar os módulos e também a atualizar agora com a Android 12. E eu vou pressionar aqui no Fine Lock. Na opção então do Clock Face, ando atualizando aqui pra mim, mas eu confesso que eu não vi nenhuma diferença. Nós temos a opção então da tela de bloqueio, que eu já fiz aqui junto com vocês, e a telinha de exibição pra sempre, que eu também já fiz aqui com vocês, vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo. Eu vou pressionar aqui. E aqui em Face, a gente tem muitas opções, já do próprio módulo da Samsung, que eu acho muito incrível, gente. Eu sou muito apaixonada por essa opção aqui. Eu vou pressionar e aplicar essa aqui, só pra gente ver como vai ficar. Olha só que incrível, gente. Bem coloridinho como eu deixei lá. Sensacional, né? E aqui então, em Clock Face também, a gente tem a opção do My Clock, né? Como eu já ensinei pra vocês também, que a gente pode estar personalizando a nossa telinha de exibição pra sempre, apenas do nosso jeitinho. Fica muito incrível, né, gente? Aqui em Mais, a gente pode estar adicionando relógio digital, relógio analógico, data, texto, imagem, GIF. Tem essas opções aqui que o próprio sistema nos dá. E eu também gosto muito de estar utilizando as minhas próprias imagens da galeria. Eu já fiz um vídeo aqui ensinando a fazer este ursinho de um jeitinho muito fácil e rápido e que ele fica assim, transparente. Vou dar um OK aqui em cima. Vou selecionar e aplicar. E fica muito fofinho, né, gente? Eu usei muito tempo esse aqui. Eu achei uma gracinha e fica super diferente. Totalmente personalizado, né? Vindo aqui, então, na lojinha de temas da Samsung, nós temos muitas opções de temas gratuitos, lindíssimos, que também dispõem dessa telinha de exibição pra sempre, que são muito fofinhas, né? Olha, por exemplo, esse teminha aqui é muito lindinho. Eu tenho esse tema baixado aqui no meu celular, que ele tem a telinha de exibição pra sempre muito linda. E vocês já me perguntaram aqui qual era o tema. Eu vou aplicar aqui no meu celular só pra vocês verem como fica lindo. Teminha aplicado. E olha só que coisa mais linda essa telinha de exibição pra sempre. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo ensinando a fazer um coraçãozinho parecido com esse pra quem não pode estar baixando aquele tema. E se não me engano, ele não é gratuito, né, gente? Então, se vocês quiserem, comenta aqui que eu trago como fazer essa opção aqui, tá, gente? Pra quem não quiser estar pagando pelo tema. Outro tema que eu gosto muito de utilizar no meu celular, inclusive, a telinha de exibição pra sempre é lindíssima. E esse aqui é totalmente gratuito, tá, gente? Eu vou aplicar aqui pra vocês verem. Termina aplicado. E olha só que coisa mais lindinha fica essa telinha de exibição pra sempre. Aqui, dependendo, então, do tema, gente, os ícones de chamada não atendida e acho até que das mensagens via SMS ficam coloridinhos assim. Olha que lindinho que fica. Esse ficou rosinha. Ficou uma gracinha, né? E, gente, eu tô muito curiosa. Eu vou pressionar nessa opção aqui pra saber se vai funcionar. E olhem só, a gente deu certo. Mandei uma mensagem aqui via WhatsApp. E, realmente, quando eu recebi, a telinha de exibição pra sempre ativou. Achei incrível essa opção. Mais uma coisinha aqui de dica extra pra vocês. Aqui no tipo de tela de bloqueio, eu gosto de utilizar somente o pin. E aqui, se a gente ativar, então, a impressão digital no nosso celular, a digital também fica na telinha de exibição pra sempre. Eu acho muito lindo esse efeito. A digital é super rápida e funciona super bem, olha só. Fica incrível, né, gente? E agora, gente, por último, eu deixei a dica mais incrível. Eu acho que é a que vocês mais estão esperando há muito tempo aqui no meu canal, né? Como eu coloco aquele calendário na telinha de exibição pra sempre. Eu vou vir aqui, então, em estilo do relógio. E aqui, como vocês podem ver, já é do padrão do sistema mesmo, essas cores e esses tipos de relógio aqui. Eu vou vir, então, nesses três pontinhos. E é aqui que a gente encontra o calendário. Também temos outras opções, bem bonitinhas também. Aqui, se a gente pressionar, a gente vai direto lá pro clock face, tá? Mas é aqui, então, que fica a opção do calendário. E vocês estão sempre me perguntando como que eu faço e como eu coloco. Escolhido o calendário, é só pressionar em voltar e escolher a cor que vocês quiserem. Podem ver que muda, né, a data e o horário, dependendo da cor. Eu gosto muito de utilizar essa aqui, olha só, coisa linda. E agora é só pressionar em concluído. Não esqueçam de pressionar em concluído, senão ele não vai atualizar. Beleza? E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e consigam fazer no celular de vocês. Beijinhos e até o próximo vídeo! Tchau!